Orçamento para o ano que vem. Projeto de lei garante equilíbrio fiscal e aumento real do salário mínimo que deve ser de R$ 1.509. Economia aquecida. Brasil registra menor taxa de desemprego da história para um trimestre encerrado em julho. Tecnologia 5G. A partir de hoje, o sinal poderá chegar a mais 194 cidades de todo o país. E veja também, Semana da Pátria. Troca da bandeira nacional marca o início das comemorações da independência. Segunda-feira, 2 de setembro. O Brasil em Dia começa agora. Olá, bom dia. Seja bem-vindo ao canal GOV. Lembrando que você pode nos acompanhar também ao vivo pelas redes sociais. e pela Rádio GOV. O desemprego no trimestre encerrado em julho registrou o menor índice para o período desde 2012, quando o levantamento começou a ser feito. No total, são 102 milhões de trabalhadores no país considerando carteira assinada, informais e autônomos. Com o bom desempenho da economia, a taxa de desemprego no Brasil voltou a cair. A pesquisa nacional por amostra de domicílios contínua do IBGE revela que no último trimestre encerrado em julho, a desocupação recuou para 6,8%. Queda de 0,7 ponto percentual em relação ao trimestre anterior e de 1,1 ponto percentual quando comparado com o mesmo período do ano passado. Essa é a menor taxa para um trimestre encerrado em julho na série histórica da pesquisa nacional por amostra de domicílios contínua do IBGE, iniciada em 2012, recorde na taxa de desocupação e também na população ocupada, aquela que conseguiu uma vaga no mercado de trabalho. O crescimento desse número de trabalhadores foi alcançado tanto por meio da expansão do emprego com carteira assinada, como também o emprego sem carteira. Então, tanto o ramo formal quanto o informal da ocupação seguem em expansão nesse trimestre. Segundo o IBGE, no Brasil são 102 milhões de pessoas ocupadas. É o maior número já registrado no país desde 2012. Crescimento de 1,2% no trimestre e de 2,7% no ano. Já a população desocupada caiu para 7,4 milhões, menor número de pessoas procurando por uma ocupação no país desde o trimestre encerrado em janeiro de 2015. O número de pessoas sem trabalho recuou nas duas comparações, 9,5% no trimestre e queda de 12,8% no ano. Ainda segundo a PNAD contínua do IBGE, o rendimento real habitual para o trimestre foi de R$ 3.206, alta de 4,8% na comparação anual. O setor público registrou no trimestre quase 13 milhões de empregados e o setor privado mais de 52 milhões de empregados. Destaque para o comércio. Em termos de atividades se destacam o comércio, a administração pública, saúde e educação, como as atividades que mais expandiram a sua população ocupada, sendo que no comércio, inclusive, foi alcançado o recorde dessa atividade com 19,3 milhões de pessoas ocupadas no comércio agora nesse trimestre novo. O desempenho das contratações em julho também havia sido apontada pelo Ministério do Trabalho. De acordo com o Cajete, o Cadastro Geral de Empregados e Desempregados, o mês registrou alta de 32,3% em relação a junho. São quase 1 milhão e 500 mil vagas nos sete primeiros meses do ano. Para esta economista, a economia aquecida favorece a geração de empregos. Quando você vê que a economia está crescendo é quando ela está gerando emprego. Então, a gente vê que as ações que estão sendo feitas para a geração de emprego, elas estão sendo acompanhadas pelo mercado de trabalho. E a perspectiva também é que, ao longo, até no final do ano, esse aumento no crescimento do trabalho, ela continua. E falando ainda sobre mercado de trabalho, o governo definiu o valor do salário mínimo para o ano que vem, que será de R$ 1.509, um aumento de 6,8%. Vamos conversar ao vivo com a repórter Jéssica Gonçalves, ela que traz essas informações para a gente. Bom dia, Jéssica. Oi, Carol. Bom dia para você, bom dia a todos. Exatamente, Carol. O governo enviou ao Congresso o projeto de lei do Orçamento 2025. A proposta traz um aumento real do salário mínimo, uma meta de resultado primário zero e garante os investimentos mínimos em saúde, educação e outros setores. Para 2025, o salário mínimo previsto é de R$ 1.509, um aumento de quase 7% em relação ao valor atual de R$ 1.412. Do reajuste, 3,8% correspondem à inflação estimada até novembro de 2024 e 2,9% são de aumento real, baseado no crescimento do PIB, o Produto Interno Bruto, de 2023. O orçamento total para 2025 é de R$ 5,8 trilhões, divididos em despesas financeiras e primárias e gastos do governo central. Agora, falando da agenda do presidente Lula, hoje aqui no Palácio do Planalto, agora pela manhã ele recebe ministros como Rui Costa, da Casa Civil, Fernando Haddad, da Fazenda, Márcio Macedo, da Secretaria-Geral e Alexandre Padilha, das Relações Institucionais, além dos senadores Randolfo Rodrigues e Jacques Wagner e ainda terá uma reunião com a ministra do Meio Ambiente, Marina Silva. No período da tarde, ele se reúne com o secretário especial para assuntos jurídicos da Casa Civil, Marcos Rogério de Souza, e mais uma vez recebe ministros, entre eles Rui Costa, Camilo Santana, da Educação e Margarete Mises, da Cultura, além do ministro do Desenvolvimento e Assistência Social, Wellington Dias. Carol, volto com você no estúdio. Muito obrigada pelas suas informações, Jéssica. Investimentos na Paraíba foram anunciados no Estado recursos do novo PAC nos setores de segurança hídrica, educação e moradia. Esta é a segunda visita do presidente Lula à Paraíba nesse terceiro mandato. E o dia começou com uma entrevista a uma rádio local na capital João Pessoa. Ele falou sobre as qualidades e o que espera da atuação de Gabriel Galípolo, nomeado para a presidência do Banco Central e que ocupa atualmente o cargo de diretor de política monetária. Muito competente. É um jovem extremamente competente. Eu não gosto de falar a palavra gênio, mas tem muita gente que fala, eu tenho dois gênios, eu tenho dez gênios que trabalham comigo, o meu assessor é tudo gênio. Não, ele é muito competente. E ele vai trabalhar com autonomia que trabalhou o Meirelles e com autonomia que eu dou para a pessoa, até porque agora ele vai ter mandato. Quando ele passar no Senado, ele tem um mandato de quatro anos. Em Riachão do Poço, a 50 quilômetros de João Pessoa, foi inaugurado o lote 2 da vertente litorânea paraibana, canal Acauã-Arasagi, a maior obra hídrica da Paraíba e a segunda maior do Nordeste, composta por três trechos. O primeiro foi entregue no ano passado. O lote 2, canal Acauã-Arasagi, conta com 17 segmentos de canais abertos, totalizando 130,6 quilômetros. O presidente Lula acionou a válvula dispersora na derivação para o rio Ipanema, afluente do rio Guriem. Essa água mantém o nível do rio, evitando a seca. Isso é produção com baixas emissões, distribuição de renda e, principalmente, diminuição de desigualdade. Eu, quando sobrevoei, presidente Lula, esta obra, por sua recomendação, junto com o governador João Azevedo, fiquei impactado positivamente. Sobrevoei os 100 quilômetros do João Azevedo. Depois descemos em duas regiões, visitando, conversando com as pessoas. Vai produzir do primeiro quilômetro até o último. É um potencial gigante, transformador para a Paraíba. A obra vai garantir sustentabilidade hídrica para 39 municípios, irrigação para mais de 16 mil hectares, desenvolvimento da agricultura familiar e empresarial, além de melhorar a qualidade de vida, de emprego e renda na zona rural. Pelo menos 680 mil moradores devem ser beneficiados. E a Paraíba recebeu ainda novos investimentos do governo federal. Um dos anúncios foi para os programas Minha Casa Minha Vida e Pró Moradia. O Estado é o primeiro a receber contratações das modalidades rural e entidades. E inclui também a revitalização do edifício do INSS no Centro Histórico de João Pessoa para a habitação popular. Na modalidade rural, serão 234 unidades habitacionais, com um investimento de 17 milhões e meio de reais. Para o Minha Casa Minha Vida e Entidades, que é a revitalização de prédios públicos abandonados para moradia popular, são 357 mil, que corresponde à reforma do prédio do INSS. Mais 584 unidades para autorização de contratação Minha Casa Minha Vida pelo Programa Fundo de Arrendamento Residencial, ao custo de 81,7 milhões de reais. Outros 24 milhões e 600 mil reais serão empregados em 250 habitações no Pró Moradia, para povos ciganos, indígenas e em áreas de risco. Foi divulgada ainda a seleção de novas unidades habitacionais do Pró Moradia, para atender comunidades ciganas, indígenas e famílias em áreas de risco, além de investimentos do novo PAC para regularização fundiária, que vão atender cerca de 2.700 famílias da comunidade de Aratu. O Minha Casa Minha Vida, ele é maior do que todos os lançamentos que foram feitos no Brasil pela iniciativa privada. Ouçam bem, nunca isso havia acontecido, nunca. O programa Minha Casa Minha Vida foi maior do que tudo, tudo que foi lançado nesse país. Outro anúncio foi de investimentos para a consolidação e expansão do Instituto Federal da Paraíba, que vai ganhar quatro novos campi. O financiamento para as novidades vem do novo PAC, que vai disponibilizar quase 144 milhões de reais para obras de melhoria na infraestrutura. Para as unidades já existentes, serão destinados 68,9 milhões, o que inclui novos restaurantes estudantis, bibliotecas e sedes definitivas de campi. Para as novas construções, 75 milhões de reais serão empregados em quatro campi nos municípios de Mamanguape, Sapé e Queimadas, que devem gerar 4.200 vagas estudantis. O Instituto Federal da Paraíba conta hoje com 21 campi e um polo de inovação. São oferecidos 260 cursos, entre qualificação profissional, técnicos graduação e pós-graduação. No total, há 33.176 estudantes e 1.555 professores. Só no ano passado, o Ministério da Educação investiu 6,4 milhões de reais na instituição. Quando nós assumimos o governo e por consequência da pandemia, 63% das crianças brasileiras não aprenderam a escrever e a ler na idade certa. Isso compromete toda a vida escolar dessa criança. Aumenta a repetência, aumenta o abandono escolar, aumenta a evasão. E daqui a pouco eu vou falar por que é importante esse programa. Aqui, presidente, o senhor já investiu nesse programa mais de 108 milhões de reais repassando recursos para municípios e estados. Todo município da Paraíba tem um articulador de alfabetização. Toda regional de educação tem articulador de alfabetização. E aqui no estado também tem articulador de alfabetização. Uma grande rede para mudar os indicadores do estado da Paraíba e desse país. O presidente Lula falou sobre a importância dos anúncios para a Paraíba e destacou a importância da região nordeste, além de reafirmar o compromisso de priorizar a educação e dar continuidade aos investimentos na área. Durante o discurso, Lula condenou a violência de gênero e feio para que as mulheres conquistem independência através dos estudos. O discurso foi encerrado com um balanço dos resultados das políticas públicas para a área social. Esse momento do Brasil é um momento excepcional. A gente recuperou a nossa credibilidade internacional. Só para vocês terem ideia, esse país passou quatro anos sem ninguém convidar o presidente para viajar e ninguém queria vir aqui. Nesses um ano e sete meses, eu já encontrei com 54 países africanos, já encontrei com 27 países europeus, já convitei duas vezes no G20, duas vezes no G7, duas vezes no BRIC, já visitei o Biden, já visitei o Macron. Eu quero provar mais uma vez, esse país não estava apenas precisando de alguém diplomado para governar, esse país estava precisando de alguém comprometido com esse país, alguém que tenha amor pela soberania desse país, alguém que cuide da floresta, que cuide da água, sabe? Mas a gente tem que saber que embaixo de cada árvore tem um indígena, tem um pescador, tem um ribeirinho, tem gente que precisa ter cuidado, que precisa comer. E ainda em João Pessoa, o presidente Lula inaugurou uma nova unidade da empresa de call center AIC, uma das maiores empregadoras do Brasil e a maior da região Nordeste. Apesar de operar no setor de atendimento e tecnologia, a empresa tem como foco dar oportunidades para jovens que ainda não tiveram primeiro emprego e investe na educação e profissionalização dos funcionários. O presidente Lula falou sobre a meta de ampliar a quantidade de universidades e centros educacionais no governo. Já o ministro Wellington Dias falou sobre a importância da participação do setor privado no avanço social e do benefício que as empresas como a AIC têm ao investir em jovens. Aqui é um passo importante que a gente vai seguir com toda a política social, cuidando de tanta gente que precisa. Mas, imaginar que nós temos ali no Cadastro Único 56 milhões de pessoas. E vejam só, eu sempre digo, pessoas que são tesouros do Brasil. Nós estamos falando de 10% que ou já tem curso superior, como o senhor ouviu aqui em vários depoimentos, ou estão fazendo curso superior e precisam de uma oportunidade. E a AIC vai nessa direção, tanto pelo primeiro emprego como pela jornada de trabalho e pelo compromisso para que as pessoas possam seguir estudando. Se um cara que não tem diploma universitário conseguiu chegar onde eu cheguei, eu fico imaginando o que vocês podem alcançar na vida. Eu fico imaginando o que vocês podem alcançar na vida. Porque eu sou o exemplo de vencer a diversidade. Eu sou o exemplo. Sabe, aí, por conta da minha obsessão de não ter tido um diploma universitário, eu resolvi que eu ia fazer muita universidade e que eu ia fazer escolas técnicas. Nós vamos terminar o meu mandato agora com 783 institutos federais criados nesse país. Eu vou terminar o meu mandato como o presidente que mais fez universidade e mais fez extensões universitárias espalhadas pelo interior desse país. Eu vou passar, quando terminar o meu mandato, como o presidente que mais colocou alunos na universidade e que colocou alunos pobres da periferia que não tinham chance de escola pública para disputar uma vaga com o filho daquele rico que não é dele. E veja a seguir, Instituto Chico Mendes da Conservação da Biodiversidade completa 17 anos. Os detalhes você confere já já. Estamos de volta e o Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade, o ICMBio, completou 17 anos de história. A data foi celebrada em Brasília. Durante este período de estiagem, o Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade, o ICMBio, intensificou as operações de combate aos incêndios em unidades de conservação federais. Só na região do Pantanal, 70 brigadistas do ICMBio atuam em conjunto com o IBAMA e Corpo de Bombeiros Militar para controlar os incêndios e proteger as comunidades ribeirinhas. Com 17 anos de história, o ICMBio gerencia mais de 340 unidades de conservação federais espalhadas em todo o país, garantindo a proteção e o desenvolvimento sustentável dessas áreas. Durante a cerimônia de aniversário do Instituto, a ministra no Meio Ambiente e Mudança do Clima, Marina Silva, destacou também a atuação das equipes na redução do desmatamento. Temos muita consciência e muita consciência de que os resultados que estamos alcançando de ter reduzido o desmatamento em 50% o ano passado, 45,7% esse ano, é fruto do trabalho de servidores e servidoras do IBAMA, do ICMBio, juntamente com a PRF, com a Polícia Federal, porque a gente é um combo. Tem alguém que tem a atribuição precípua de cuidar das unidades de conservação, das terras indígenas, enfim, daquilo que é domínio da União. Essa atribuição precípua está aqui, IBAMA e ICMBio. Então, nós sabemos o tamanho da nossa responsabilidade. Além das funções de regulação e fiscalização, o ICMBio tem a missão de garantir que o turismo nos parques nacionais seja realizado de forma sustentável. Isso inclui a proteção dos ecossistemas naturais e a manutenção dos processos ecológicos, essenciais para a preservação da biodiversidade. O órgão é responsável, por exemplo, pela administração pública de áreas, como o Parque Nacional do Iguaçu, que abriga as famosas cataratas do Iguaçu, e o Parque Nacional dos Lençóis Maranhenses, que foi recentemente reconhecido como Patrimônio Natural da Humanidade, título concedido pela Unesco. Nós já temos 18 unidades de conservação nessa categoria. Isso é importante porque esse título de patrimônio, ele é um chamariz internacional para a importância dessas áreas. Então, acho que para quem é interessado no turismo sustentável, para quem é interessado no turismo da natureza, saber que no Brasil tem unidades de conservação com esse distintivo, isso agrega bastante conhecimento e importância. Obviamente que isso vem também com a responsabilidade. Cuidar de um patrimônio mundial requer, portanto, bastante responsabilidade. O Brasil, que é o país que tem a maior biodiversidade do mundo, 117 mil espécies de animais, 46 mil espécies de plantas, é uma riqueza biológica monstruosa. E que é ameaçada todos os dias pela perda de hábitos, pela caça predatória, pela pesca predatória, pelo garimpo, pela extração seletiva de produtos florestais. E agora, de maneira muito intensa, pelas mudanças climáticas. Então, a gente tem aí um grande desafio pela frente. O ICMBio tem uma responsabilidade gigantesca. Criado em 2007, o ICMBio é vinculado ao Ministério do Meio Ambiente e Mudança do Clima e integra o Sistema Nacional do Meio Ambiente. O Instituto recebe esse nome em homenagem a Francisco Alves Mendes Filho, o Chico Mendes, ecologista e seringueiro que lutou pela proteção da Amazônia e pelos direitos de povos da floresta. Para a ministra Marina Silva, o legado de Chico Mendes continua a inspirar o trabalho do ICMBio. Eu jamais imaginaria que um dia aquela menina que conheceu o Chico Mendes com 17 anos estaria aqui para celebrar 17 anos do Instituto que leva o nome dele e que me deu consciência política de que aquilo que eu fazia era a defesa da ecologia. Então, eu quero agradecer a todos nós. O Chico Mendes fazia os empates com algumas pessoas e se ele estivesse aqui hoje, ele veria quantas pessoas fazem empate todo dia. A gente vai continuar falando do ICMBio porque foi autorizado um concurso público com 810 vagas para o Instituto e também para o IBAMA. Agora nós vamos ao vivo, ao Rio de Janeiro, falar com a Alessandra Lago que ela tem os detalhes desse concurso. Bom dia, Alessandra. Bom dia, Carolina. Bom dia a todos. Isso mesmo. O Ministério da Gestão e da Inovação e Serviços Públicos autorizou concursos públicos para o Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos de Naturais Renováveis, o IBAMA, e para o Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade, o ICMBio. Para o IBAMA, são 460 vagas, 330 postos para o cargo de analista ambiental e 130 para analista administrativo. Já para o ICMBio, são 350 vagas. 230 vagas para analista ambiental e 120 vagas para analista administrativo. Todos os cargos exigem nível superior, Carolina. Os órgãos vão ser responsáveis pela realização dos concursos públicos e devem publicar o edital em até seis meses. A antecedência mínima entre o edital e as primeiras provas é de dois meses. O provimento dos cargos está condicionado à homologação do resultado final dos concursos e também à adequação à lei de diretrizes orçamentárias. A gente volta com você. Muito obrigada pelas suas informações e um ótimo dia de trabalho para você. E a partir de hoje, o Sinal 5G poderá chegar a mais 194 municípios brasileiros. Com essa liberação, são 22 unidades da federação contempladas com a tecnologia. Incluindo essa última leva de cidades, o Sinal 5G pode chegar a 201 milhões de pessoas, o que representa um pouco mais de 94% da população brasileira. E olha, uma das cidades que passará a receber o Sinal 5G é Carnaubal, no interior do Ceará. Vamos então conhecer outras ações do governo federal no município, navegando pela plataforma Comunica.br, que mostra com transparência as ações federais em todo o país. Vamos conhecer então, olhando aqui no mapa, onde fica Carnaubal, no Ceará. Ele que tem uma população de 17 mil habitantes, de acordo com o censo do IBGE de 2022. Vamos saber mais sobre esse município. Apoio à agricultura familiar. Nós temos 330 contratos de financiamentos do PRONAF, com 2,6 milhões de créditos liberados em 2024. Na saúde, nós temos 11 unidades básicas de saúde, que foram construídas com recursos federais. Temos 9 equipes de saúde da família atuando em Carnaubal e 6 médicos do programa Mais Médicos. Quando a gente fala em proteção social, nós temos 2,8 mil famílias atendidas pelo Bolsa Família e mais de mil famílias beneficiadas pelo auxílio gás. São dados de agosto de 2024, sobre Carnaubal, no Ceará. Nós trazemos aí as informações do Comunica.br. E você sabe que basta acessar gov.br barra Comunica.br para saber o que o governo federal está fazendo na sua cidade ou em qualquer outra localidade do país. E veja a seguir. Semana da Pátria. Troca da bandeira nacional marca o início das comemorações do 7 de setembro. A gente volta já já. Estamos de volta. O Pacto Nacional pela Primeira Infância completou 5 anos. E a partir de agora, o Ministério dos Direitos Humanos e da Cidadania vai assumir a gestão do programa, que desde a sua criação em 2019, era executada pelo Conselho Nacional de Justiça. O Pacto Nacional pela Primeira Infância tem o objetivo de garantir o desenvolvimento e bem-estar de crianças de até 6 anos de idade. Uma nova opção anunciada pelo DENIT, Departamento Nacional de Infraestrutura de Transporte, vai possibilitar o pagamento das multas à vista ou parcelada via cartão de crédito. Quem tem os detalhes para a gente e conta tudo agora é o repórter Dimas Soldi, que está em São Paulo. Bom dia, Dimas. Oi, Carol. Bom dia a você. Bom dia a todos. Exatamente, as multas agora vão poder ser pagas por meio do cartão de crédito. Segundo o DENIT, essa nova modalidade dá mais flexibilidade e também facilita o pagamento dessas multas. É possível pagar diretamente à vista ou de forma parcelada, mas nesse caso tem juros e também encargos. Vale destacar que o parcelamento das multas vale apenas para essas multas que estão no prazo, dentro do prazo de vencimento. Os débitos inscritos em dívida ativa não poderão ser parcelados. Carol. Muito obrigada, Dimas, pela sua participação e um ótimo trabalho para você. Estamos na Semana da Pátria e a troca da bandeira nacional realizada neste domingo na Praça dos Três Poderes, em Brasília, marcou o início das comemorações. Imponente e cheia de simbolismo, o nosso símbolo nacional é motivo de orgulho. Olhando assim de longe, ela nem parece tão grande. Mas você sabia que a bandeira do Brasil, que fica hasteada na Praça dos Três Poderes, em Brasília, tem 286 metros quadrados? Com 20 metros de largura por 14 de altura, é mais ou menos o tamanho de uma quadra de tênis. A bandeira é a maior do Brasil e já foi considerada a maior do mundo no Livro dos Recordes, quando foi inaugurada em 1972. Nossa, eu não fazia ideia. Gigantesca, né? Olhando aqui de baixo? Não parece. Nossa, muito grande. Ela é grande e também pesada. São 70 quilos de um tecido brilhoso, feito de poliamida, que utiliza fibras sintéticas. Antes era confeccionada com o mesmo tecido dos paraquedas, ainda mais pesado. Esse tecido aqui é mais leve, o anterior pesava cerca de 90 quilos. E esse daqui também tem um reforço nas costuras, para evitar, caso tenha algum rasgo, ele não aumente e rasgue a bandeira inteira. O processo de compra da bandeira é feito por meio de licitação, coordenada pelo Corpo de Bombeiros do Distrito Federal. São 15 no total, uma para cada mês, já que mensalmente é realizada a troca, e outras três de reserva, caso alguma delas rasgue. Cada bandeira custa cerca de R$ 13.800,00, e leva de 25 a 30 dias para ser confeccionada. As que descem do mastro em boas condições, ainda podem ser usadas em outros eventos. Geralmente a gente utiliza em solenidades, né? Empréstimo para outras forças, para serem utilizadas em solenidades. E caso ela esteja inservível, aí a gente incinera ela aqui na própria unidade. Antes de ir para o mastro, o bandeirão precisa ser enrolado e dobrado. Só para essa tarefa, é escalado um time de 10 a 12 bombeiros. Também é direito. Bom. Bora, bora. Oi. Pode ir vocês aí, pode ir vocês. E falando no mastro, ele também é um dos maiores do mundo. Com 100 metros de altura, é quase três vezes mais alto que o Cristo Redentor no Rio de Janeiro e um pouco mais alto que a Estátua da Liberdade, em Nova Iorque, nos Estados Unidos. Idealizado pelo arquiteto Sérgio Bernardes, a estrutura é feita de aço e possui 24 barras, representando os estados e territórios brasileiros na época de sua construção. A bandeira, hoje em dia, é um ícone absoluto aqui na Praça de Brasília, mas no início não foi assim. Ela foi bem mal vista durante a construção. Ela é uma obra do arquiteto Sérgio Bernardes, foi inaugurada em 1972, e ela foge um pouco do princípio da praça pela altura, né? Ela está acima de todos os monumentos e todos os prédios de Brasília, na verdade. Então, isso gerou muita controvérsia ali na época. O próprio Oscar Niemeyer e o Lúcio Costa foram contra a bandeira, mas foram votos vencidos, né? E realmente a bandeira foi colocada ali num local estratégico. Ela não está na praça, exatamente na praça, mas no conjunto visual, ela fica muito... a composição dela está muito integrada à Praça dos Três Poderes. E hoje em dia ela é um símbolo muito marcante aqui da cidade, do Brasil, né? Você olha, assim, muitas referências à Brasília em outros... nos telejornais, em outros lugares, a bandeira sempre aparece como essa imponência mesmo. Então, ela realmente... ela vingou, né? Ao contrário do que muitos pensavam na época, a bandeira é um sucesso hoje em dia. Para que a bandeira seja fixada, existe todo um trabalho de logística, coordenado pela Nova Cap, a Companhia Urbanizadora da Nova Capital, empresa estatal fundada em 1956, antes mesmo da inauguração de Brasília. A equipe, que conta com um engenheiro, é responsável por operar todo o maquinário, fixar os ilhós do bandeirão nesses pinos metálicos chamados de torpedos e parafusá-los para o hasteamento. Tem um sistema de elevação de elevador mecânico, que ela é reforçada com cabos marítimos, né? Os cabos de aço marítimo que vocês estão observando. Também temos os elevadores e são três elevadores em que a gente faz a utilização. Seria o maço principal, que usamos mais, e fazemos ele com a troca do segundo. Dependendo da época do ano, a gente faz a utilização do terceiro cabo, que seria em questão dos ventos, para evitar que a bandeira enrole, que ela fique presa. Marinha, Exército, Aeronáutica e as forças militares do governo do Distrito Federal se revezam na troca do pavilhão. Neste mês de setembro, a substituição da bandeira é comandada pela Marinha. O evento, neste domingo, abriu as comemorações da Semana da Pátria. É uma grande honra a gente poder estar aqui e fazer essa troca da bandeira, porque é o nosso símbolo nacional e principalmente na Semana da Pátria. Então, além do treinamento, que a gente passa uma semana treinando, tanto para o cerimonial lá em cima, como aqui embaixo, a gente também treina para o 7 de setembro. Então, está todo mundo dedicado à faina nesse momento, está todo mundo dedicado à pátria nesse momento. A troca do pavilhão, coordenada pelo Ministério da Defesa, é realizada aqui na Praça dos Três Poderes há 51 anos, desde 1973, no primeiro domingo de cada mês. A cerimônia solene acabou se tornando uma das principais atrações turísticas da cidade. É bem interessante conhecer um pouco de perto o principal cenário de importância para o nosso país. Foi muito emocionante, tanto é que eu trouxe meu marido hoje, que nunca tinha acompanhado. Ele também faz parte da Polícia Militar do Estado de São Paulo. Então, para ele é muito importante também acompanhar essa cerimônia, que é militar, também acompanhada. E a troca da bandeira, que é uma coisa muito emocionante, importante. É isso, então. O Brasil em Dia fica por aqui, mas o canal GOB segue com a programação, mostrando todas as ações do governo federal, com eventos ao vivo, dicas e serviços para você, cidadão. Uma ótima segunda-feira para você. Tchau! Tchau! Tchau!